Eu resolvi reformar o muro da casa da minha mãe e fazer um grafite nele. Comecei com as minhas próprias mãos. Eu chamei o pedreiro para poder fazer a reforma, claro, mas depois pintei a telha, que me deu muita felicidade em fazer essa parte manual. E aí o quintal é pequeno, né? Então eu tive que tirar, minha mãe tem muita planta, eu tive que tirar as plantas dos lugares e tal, para poder começar lá a pintura nesse muro, frente e verso. Aí eu comecei lixando. Eu vou deixar para vocês o tamanho da lixa aqui na descrição desse vídeo. E aí eu fiz frente e verso com o meu irmão me alertando sobre o barulho que algum vizinho ia acabar reclamando e não deu outra. Minha vizinha acabou falando que eu acordei ela e tal, pedi desculpa e voltei para o meu trabalho. E aí para finalizar ali eu passei a vassoura para tirar a poeira, para não se misturar com a tinta. Eu usei a seladora nobre, gente. Eu nunca tinha usado essa seladora, na verdade eu nunca usei seladora nenhuma na minha vida, até porque eu nunca reformei muro nenhum. Então como o muro ainda estava no reboco, estava novinho, resolvi aí misturar. Coloquei a quantidade de água que exigia ali na descrição da seladora e fui passar a primeira demão. Na verdade, era para ter sido duas demões, mas aí eu tinha o frente e verso do muro e não ia dar. E eu não estava a fim de comprar outras para passar a segunda mão. Mas deu certo, eu achei que não ia dar e deu certo. No final do dia choveu, choveu bastante. Eu tive que parar o trabalho. Um sol muito forte durante o dia todo e no final do dia, da tarde, típico do verão, né? Choveu bastante. No dia seguinte eu fui preparar a tinta. Eu comprei a da Coral, rende muito. Confesso que no começo eu fiquei um pouco com medo, mas depois, meu Deus, quando eu abri, nossa, a tinta ela é muito grossa, muito grossa. E para vocês terem uma noção, eu passei só, coloquei só um pouco, misturei também com a quantidade que o fabricante pede, quantidade de água, e passei no muro e deu para frente e verso do muro e ainda sobrou. Então assim, ela rende muito mesmo. O acabamento dela é perfeito. E eu super recomendo, lembrando que a Coral não está me pagando para fazer esse vídeo, mas não custa nada, a Coral me patrocina. E aí eu passei, fiz a segunda de mão também, e depois sobrou um pouquinho ali no balde. Aliás, eu utilizei o próprio balde da seladora para fazer essa mistura, e eu coloquei um pouco de corante para poder fazer essa parte de baixo, porque eu queria um efeito de mato, algo mais, não muito perfeitinho, mas como se fosse uma aquarela, alguma coisa assim. Então eu comecei com o pincel, passei o rolo, também passei um rolinho diferente, que é esse daí que está aparecendo no vídeo. Ele é todo entrelaçado e ficou bem legal. E aí fiz essa parte toda do muro, todo o acabamento, o fundo, né? Na verdade, assim, ainda nem ficou do jeito que eu queria. Eu acho que ficou até melhor do que eu imaginei, porque eu queria uma coisa bem espaçada mesmo, nada de muito parecido. E aí eu risquei todos os desenhos que eu queria. Eu queria desenhar uma bocoleta bem chamativa, embora minha mãe gostasse muito de passarinhos, né? E ela queria, porque eu fiz no muro do meu pai, e ela queria um beija-porro, mas eu falei para ela que eu ia escolher o desenho. Se ela não gostasse, eu faria outro, né? Apagaria tudo, né? Torcendo para ela gostar, para não ter que apagar. E eu gostei muito de fazer essa borboleta, e eu utilizei essas cores, assim, até mesmo para poder mesclar. E essa foi essa parte ridícula do vídeo que eu resolvi fazer, mas eu resolvi deixar para vocês, porque não tem nada a ver eu ter feito isso. Mas é, eu acabei fazendo a flor amarela do lado, e acabei não filmando essa parte da flor amarela, que eu gostei muito de fazer também. E aí, para combinar com a borboleta, eu usei, continuei usando os mesmos tons, o amarelo e o vermelho, e eu gostei muito da profundidade que eu dei nessa flor. Aí eu fui para a segunda parte do muro, que eu fui fazer umas flores um pouco menores. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo as cores que eu utilizei. Eu utilizei as latas da Colorgia em Arte Urbana e da Null. E por fim, lá no final do muro, eu fiz as flores amarelas. Eu queria um tom amarelado, com um pouco de laranja. E eu acho que o efeito ficou bem legal, porque depois eu coloquei umas florezinhas bem no fundo daquele fundo que eu havia feito. E eu gostei bastante do resultado. Aí eu coloquei as plantas no lugar, mas eu não me conformava com aquele vaso branco. E aí eu resolvi pintar o vaso, claro que eu protegi a planta ali. E ficou um efeito bem legal. Fiz um matinho ali no vaso também. E esse foi o resultado. Eu arrumei todo o quintal, deixei tudo arrumadinho. Faltou só essa pilastra aí de cano, que eu não pintei de verde, mas eu vou pintar ainda. E é esse o resultado das flores que eu fiz para o quintal da minha mãe. Ainda falta aquele fundo ali para pintar. Eu ainda não sei o que eu vou fazer ali, mas eu aceito sugestões. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E eu vou deixar nos comentários também o mestre de obras que fez esse muro maravilhoso para a gente aqui. Bom, e espero que vocês tenham gostado de assistir esse processo de pintura aqui da parte de dentro do muro. E quem gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, que isso vai ajudar bastante o meu crescimento aqui. E semana que vem eu vou postar a segunda parte desse vídeo. Então fiquem ligados, comentem aí o que vocês acharam, o que pode ser melhorado, o que não pode. Eu sou uma jovem aprendiz de grafite e estou aqui para críticas construtivas. Eu acho que é assim que se fala, né? Eu não sei. Mas eu gostei muito, a verdade é que eu gostei muito de fazer esse processo, essa pintura. Não foi em um dia por causa da chuva, do sol, e como eu estava fazendo na casa da minha mãe, eu fiquei um pouco mais confortável em relação a isso. mas vale lembrar que toda experimentação é válida na arte. Então é isso. Então deixem nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.